É 1h26, gente, do... peraí, de domingo pra segunda A energia tá caindo e voltando, hoje é energia mesmo, e tá chovendo também Eu tava deitada já e o ventilador fica desligando, aí eu vim aqui ver, escutei o barulho da chuva E hoje é a chuva mesmo, a energia já caiu várias vezes Ficou o dia inteiro pra chover, foi chover agora E hoje é a chuva, foi chover agora E hoje é o dia inteiro E hoje é o dia inteiro Nem tá atruvejando nem nada E hoje é o dia inteiro 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 Viu Olha lá Os postes até apagou Ainda bem que eu fiquei gravando Vou mostrar pra vocês Como que fica caindo energia aqui Deve estar com algum problema Essa refiação Essa rede elétrica Ainda bem que eu fiquei gravando Minha intenção era essa mesmo E já caiu várias vezes hoje a energia Agora de noite Madrugada Rapaz Rapaz Ai, agora eu vou tentar dormir ali um pouco Mas como eu moro sozinha Se eu vejo a energia caindo Eu venho aqui ver O que está acontecendo Quem mora sozinha tem dessas coisas Qualquer coisinha que acontece Eu levanto Para eu ver o que está acontecendo Não dá para a gente vacilar Né Vegas Bora para o quarto Vegas Né Vou fazer xixi e vou dormir Curtam o vídeo 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 Obrigado.